Alô, moçada! Eu, Alessandro Cunha, com... Salve, salve, internautada e top news! Veja quem partiu! Bem, minha gente amiga, é com muita tristeza no meu coração que eu noticio o falecimento do querido locutor de rodeio, Alessandro Cunha, 47 aninhos. Ele faleceu, minha gente amiga, nesta segunda-feira, dia 21, em um acidente de trânsito na cidade de Prata, Minas Gerais. O pecuarista goiano era filho do ex-prefeito de Vicentinópolis, Goiás, Zé do Neca. Segundo informações, minha gente amiga, o acidente que vitimou o goiano aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando a caminhonete que o locutor conduzia teria colidido na traseira de um caminhão na BR-153. Ainda conforme testemunhas, o pecuarista seguia com destino a São Paulo, de onde pegaria voo para os Estados Unidos. Alessandro era considerado um dos maiores locutores do gênero. Alessandro Cunha era narrador de rodeio há mais de 20 anos, com carreira marcada por grandes atuações nas arenas de todo o território nacional. Ele foi agraciado com o diploma Orestes Ávila, por indicação de uma comissão composta de empresários do meio. Caramba, que notícia triste, meu Deus do céu, gente. A vida é um sopro, né gente? Ia para os Estados Unidos e aconteceu essa fatalidade. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos. Muito triste, viu gente? Está quente aqui na Texas Center. Eu, Alessandro Cunha, vim conferir. Vocês estão bem? Venham, confiram comigo. Vem conferir. Vem conferir. Muito obrigado!